Galera, boa noite. Aqui quem fala é o Horácio, sou de Patrocínio Bré, onde que tem a fábrica da Godin Laticínios. Eu fui comprar esse leite agora, porque tem muitos falando que o leite da Godin é horrível, ele é estragado, é isso e aquilo. Então eu comprei aqui, a validade dele, vocês podem ver aí, fabricado em 2 de 4 de 2017, válido até 31 de 7 de 2017. Como vocês podem ver aí, fabricado em Patrocínio Bré, tá vendo? Vê que ele tá lacrado, não tá aberto, eu vou abrir ele agora e vou fazer o teste, como que as pessoas dizem que é um leite amarelo e um leite ruim, com gosto ruim. E tem um fundo de uma plástica, eles falam que fica no fundo do leite. Bem, eu tô querendo tirar o leite todinho aqui de dentro pra poder ter certeza se tem mesmo. Então eu vou abrir o leite agora pra eu poder ver a sua qualidade. Vou abrir o leite limpinho, não tem nada no fundo pra dizer que eu não coloquei nada no leite. Então, vamos ver, ó. Vou colocar o leite lá. Pra mim o leite não tem nada de errado. Tá branco. Acabei de provar o leite, não tem gosto nenhum. O leite ruim, o leite dele, o gosto dele é completamente maravilhoso. E a corolação dele também é branca, não é amarela, como dizem. Então, é assim, galera. Cada um tem as suas dúvidas, né? Então, a minha é essa daí. Esclarecido ponto. É isso aí.